Questão de ordem, vereador Flauzini. Boa noite, senhor presidente Dalmin, membros da mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa falada, escrita, televisada e funcionários dessa casa. Gostaria também, senhor presidente, convidasse depois para fazer parte da mesa o senhor Alair, do clube dos desbravadores Ursa Maior. Sinta convidado, é um prazer fazer parte da mesa. Projeto de lei número 13, barra 2015. Dispõe sobre regulamentação do estacionamento de veículos de transportes escolares de fronte às escolas e instituições de ensino do município de Itumbiara e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aprove o prefeito e sancione a seguinte lei. Aos veículos de transportes escolares do município, assim definidos pela legislação própria, visando a segurança dos escolares transportados, será assegurada a prioridade de estacionamento de fronte às escolas, centros educacionais, creches e instituições de ensino, públicas ou privadas, no município de Itumbiara. O Poder Executivo Municipal, através da secretaria responsável, determina a pintura de sinalização horizontal, regulamentadora, na rua de fronte aos estabelecimentos mencionados, no artigo 1º, com no mínimo 25 metros de extensão, onde ficará terminantemente proibido o estabelecimento de qualquer outro veículo nos horários estabelecidos. O Poder Executivo, através da secretaria competente, providenciará ainda a sinalização vertical regulamentadora desses locais, que deverão alertar motoristas sobre a utilização exclusiva daquele espaço, pelo transporte de escolares e advertir quanto às penalidades pela sua ocupação. O Poder Executivo providenciará ainda, seja de forma direta, seja através de convênios ou terceirização da instalação, a colocação nesses locais de abrigos que visem a proteção das crianças nos dias de chuva. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal ouvirá as empresas transportadoras e escolares e terá o prazo de 60 dias para viabilização previsto nos artigos 2º, 3º e 120 dias para viabilização previsto no artigo 4º, a contar da data de vigor desta lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015. Flauzino Domingo da Silva Neto. Flauzino Domingo da Silva Neto.